Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Recrutamento Mais Humano e Inteligente. Acesse niara.online e saiba mais. Olá pessoal, com grande alegria estamos em mais um Líder S.A. para falarmos sobre gestão, inovação, sucesso e protagonismo. Eu, Ricardo Quarengue, quero receber todas e todos vocês no nosso SBT. Aqui, junto com vocês, o olhar do amanhã dos maiores líderes do Brasil e da América Latina é inclusivo e participativo. Hoje nós conversamos com Antônio Lacerda, vice-presidente sênior da BASF na América do Sul. Sob a gestão de Lacerda, estão os negócios da área química, de nutrição e cuidados, soluções para indústrias e materiais. A BASF, com seus mais de 120 mil colaboradores em todo o mundo, é a líder global no seu segmento, criando química para um futuro sustentável. Lacerda, muito bem-vindo ao nosso programa Líder S.A. Bom dia a todos. Ricardo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito, muito orgulhoso de estar aqui com vocês esta manhã. O privilégio é todo nosso. Lacerda, para a gente começar o nosso programa, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a BASF e contasse ao nosso telespectador o quanto ele conhece a BASF e ainda não sabe. Bacana a forma como você colocou, porque realmente a BASF está presente no dia a dia de todos nós e às vezes a gente não sabe mesmo, né? Vou dar alguns exemplos. Nós estamos, por exemplo, no sabão em pó, tem vários produtos da BASF e nos produtos de limpeza em geral, nos limpadores de superfície. Você tem, nos cosméticos, nós somos o maior fornecedor da indústria de cosméticos do Brasil. Nós temos vários produtos para essa linha. Os filtros solares são da BASF, a grande maioria deles. Todos os produtos perolizantes que vão no esmalte, blush, também são da BASF. Nós temos produtos para cabelo, uma linha extensa para produtos para cabelo, tanto cabelos lisos como cabelos encaracolados, cacheados. Nós temos produtos para pele, para cuidados da pele. E essa é uma área bastante importante para nós, aqui na região também. Temos vitaminas. Esse é um mercado que, como curiosidade, cresceu 600% durante a pandemia. Ômega 3 também a BASF tem. Todos os aromas cítricos, tanto em perfumes, produtos de limpeza, são da BASF. Os produtos à base de mentol também, aquele cheiro de menta, BASF. Agora a gente está entrando na linha de baunilha. Nós somos grandes fornecedores da indústria de espumas, tanto para colchões, para assentos de veículos. Nós somos um dos maiores fornecedores da indústria de veículos do mundo. Aqui no Brasil também não é diferente. Peças plásticas, peças do amortecimento, peças plásticas do motor, painel, volante, câmbio. Olha, são inúmeras as aplicações de produtos da BASF. Temos produtos para mineração, para plásticos e produtos pharma. O ibuprofeno é da BASF. O Advil, o Alivium aqui no Brasil também é a matéria-prima da BASF. Então, tintas, nós somos um dos maiores fornecedores da indústria de tintas do mundo. A marca Suvinil, inclusive, que é super conhecida. A Suvinil, obrigado por lembrar, Ricardo. A Suvinil é da BASF, a tinta Suvinil. Mas nós também fornecemos matéria-prima para todas as indústrias de tintas do Brasil, do mundo também, na verdade. É uma lista bem extensa. E a BASF está, sim, presente na vida de todos nós. Uma empresa alemã, há mais de 150 anos. A maior empresa química do mundo. Estamos há mais de 100 anos no Brasil. E hoje nós temos 5.600 colaboradores na América do Sul. 5.600. E mais de 20 fábricas espalhadas por toda a região. E região, eu digo, América do Sul. E estamos muito bem hoje. Trabalhando muito mesmo. Já há seis meses em home office, Ricardo. Seis meses. Com a maioria das empresas, eu acredito. Estamos em home office. Todas as fábricas operando. Nós não temos medo de dizer. Tivemos 204 casos de COVID nesses 5.600 colaboradores. Todo e qualquer caso que ele acontece. Ele é divulgado para toda a empresa. Para que isso seja totalmente transparente. Nenhum colaborador com risco de morte. Nenhum. Quase todos eles já voltaram ao trabalho. E a gente está dando uma atenção muito grande a isso. E com respeito muito grande também. Mas com muita transparência e comunicação. Porque é chave nesse momento. É muito importante. Essa é a prioridade número um de todos nós. A gente precisa falar empresa. É a responsabilidade da empresa. Mas a empresa somos nós. Nós somos. Todos nós somos a empresa. É muito fácil você falar assim. No caso. A BASF é isso. Não, não. Somos nós. Por trás dessas quatro letras. Tem gente tomando decisão. Tem gente que pensa na gente. E a gente faz isso mesmo com devoção. Com muito respeito. E com muita responsabilidade. Essa é a BASF. Então a BASF está presente na vida de todos vocês. E talvez muitos não soubessem. Eu acredito que muitos não soubessem. Que legal. Bom, uma empresa que está caminhando para dois séculos de existência. Já ultrapassou um século no Brasil. Ela precisa ser muito inovadora. E trabalhar muito a criatividade, a inovação. Como que acontece isso dentro da companhia, Lacerda? É muito interessante essa pergunta. E muitas pessoas podem achar muito fácil de responder. Mas uma das características que nós temos, especialmente aqui na América do Sul, é que a liderança da empresa, ela está muito próxima do colaborador. Muito próxima. Então, não adianta o líder ser um líder sensacional, ter ideias maravilhosas, ser inspirador. Mas se ele não tem essa proximidade, se ele não é acessível. E nós somos muito acessíveis. Isso faz com que as ideias, quando elas surgem, elas tenham um rápido poder de emanar dentro da organização, de migrar dentro da organização, a gente analisar e decidir como vai com aquela ideia para frente. Se a gente vai investir, investir, se a gente vai esperar, ou se aquela, eventualmente, não é uma boa ideia. Então, isso, para mim, é um papel-chave que a liderança da Basso, especialmente aqui na região, exerce, de estar próximo dos colaboradores, de escutar ideias, de não só exercer sua liderança, mas deixar que todos os líderes exerçam a sua liderança também, mas que os colaboradores, que eles sejam criativos, inovadores. É fomentar dentro da organização que as ideias surjam, que os colaboradores sejam empreendedores também, que eles venham com ideias. E, uma vez que essas ideias surgem, a gente tem um time que analisa e cada negócio, de acordo com a estratégia, a gente investe nas ideias. E várias excelentes ideias surgiram aqui na região e estão sendo implementadas até em outras regiões da Basso e pelo mundo. Eu vou dar um exemplo. Nós fomos a primeira plataforma digital de e-commerce já há dois, três anos já, que a gente é venda de produtos químicos através de uma plataforma digital. É B2B, né? Business to Business. Há três anos, nós tivemos a ideia de fazer isso. e lançamos um piloto. Um tremendo sucesso. Hoje, a gente tem mais de mil clientes, pequenos e médios, que antes não acessavam diretamente a Basso. E agora, através da plataforma digital, eles compram diretamente produtos da Basso e têm acesso à tecnologia e assistência técnica. Olha que bacana. Eles estavam longe, geograficamente, longe da empresa. Eles estavam longe da Basso. Eles não tinham acesso. E a gente criou, através dessa plataforma, uma forma desses clientes acessarem a empresa, mas não somente os produtos. Acessar a tecnologia. O mais importante é acessar a tecnologia, acessar o que há de mais novo para que eles possam crescer também. E sempre com sustentabilidade. Então, olha, inovação está na nossa alma. A gente está há mais de 100 anos no Brasil e há mais de 150 anos no mundo porque a gente está se reinventando constantemente. E a liderança da empresa é muito comprometida com essa reinvenção. Deixar esse fato da empresa estar se reinventando porque, nossa, esse tem que ser o espírito. Esse tem que ser o espírito e o alimento da alma de uma empresa, né? Está sempre se reinventando, inovando, com muita criatividade e muito próximo dos clientes. Muito. E durante essa pandemia, já são seis meses, eu tenho falado com muitos clientes. Talvez com mais clientes desses seis meses do que eu falaria se eu estivesse nos ocupados. Você, inclusive, citou o movimento que a BASF tem feito com eventos para aproximação do cliente durante esse período. Conta um pouquinho como é isso, como isso tem se desdobrado. Logo no começo da pandemia, a gente percebeu que existia uma oportunidade, a bem da verdade, de a gente se aproximar dos clientes de uma forma virtual, claro, mas com conteúdo, né? Com conteúdo. E nós tivemos mais de dez eventos virtuais de 90 minutos, sempre à noite. Começava às sete da noite e até às oito e meia da noite, para não invadir o lar das pessoas. Depois das oito e meia, a pessoa vai jantar, vai cuidar dos filhos, vai contar a história para as crianças dormirem. E nós convidávamos pessoas do mercado, consultores, empresas, para que fizessem uma apresentação do momento atual, de como eles viam a crise e como o desenrolar da crise poderia acontecer ao longo do tempo, para falar de pessoas, para falar de como as pessoas estavam inseridas ou não dentro daquele ambiente, como a gente poderia fazer com que a crise fosse mais amena, apesar de muito dura, nas pessoas, de como a gente poderia amenizar esse impacto nas pessoas. E nós tivemos mais de dez eventos, foram mais de 300 clientes, as pessoas, a gente tinha até fila para as pessoas participarem. No final, a gente fazia uma degustação de cerveja na última meia hora, alguma coisa assim, eventualmente de vinho também, uma coisa mais rápida, mas a primeira hora era dedicada à discussão de como a gente poderia e pode, como a gente está fazendo até hoje, de enfrentar a pandemia. E mais importante ainda, Ricardo, um caminho de duas mãos, porque a gente falava o que estava fazendo, mas perguntava o que os clientes estavam fazendo também. Era uma oportunidade única para a gente aprender. Essa crise, ela veio sem manual, né? A gente, o manual veio, mas as páginas estão em branco. Existe uma das lições que a gente leva com essa pandemia, é nós estamos desenvolvendo, construindo, qualquer que seja o futuro, a gente não sabe qual que vai ser e como ele vai ser, mas nós estamos construindo junto aos nossos clientes, junto às pessoas que nos cercam, nossos colaboradores, a gente está ouvindo muito mais para que a gente erre menos. Eu acho que esse é um dos pontos principais que a gente tira dessa pandemia. Além de vice-presidente da BASF, você também é gestor do Comitê de Crise da BASF na América do Sul. Como foi a recuperação da BASF atravessado esse primeiro momento de pandemia? Eu sou o gestor do Comitê de Crise da BASF na América do Sul para toda a área de negócios, toda a região da América do Sul. Eu acordo em crise e durmo em crise, eu brinco com os amigos, mas, na verdade, é uma experiência única. No começo foi muito duro, a partir de março a gente começou a sentir efeitos muito fortes em todos os mercados, todos. Existia uma incerteza muito grande, ainda existe, mas, naquele momento, a incerteza era maior ainda. O primeiro e grande compromisso que nós tivemos e temos é com as pessoas. Então, a gente procurou como a gente pode preservar os nossos colaboradores e suas famílias. A gente também estava preocupado com as famílias dos colaboradores. Tivemos vários eventos envolvendo as famílias, não só os colaboradores. prioridade número um. Prioridade que veio logo a seguir os clientes, mercado. A gente precisava, nós somos uma indústria essencial. Se a gente para, como eu citei antes, a BASP tem tantos produtos na área de limpeza, cosméticos, álcool gel, não o álcool gel em si, mas o espessante que faz o álcool líquido se transformar em álcool gel, é da BASP. A gente não pode parar. A gente não pode, se a gente para, a gente ia comprometer, inclusive, o combate ao COVID. ao vírus. Então, a gente não podia parar. Nós, como indústria essencial, a gente, de forma alguma, poderia parar e nós não paramos, mas sempre garantindo a integridade física, mental, dos nossos colaboradores. E aí, no começo, todos os mercados, com essa incerteza, eles pararam. E a gente falou, puxa, quanto tempo vai demorar isso? Alguns mercados não pararam. O mercado de nutrição, como eu falei, vitaminas, ômega, tudo que tinha a ver com o aumento da imunidade das pessoas, com produtos de limpeza. Todo mundo, com mais tempo em casa, queriam os lares mais limpos, as casas mais limpas. Então, o consumo de produtos de limpeza, no primeiro momento, explodiu. E ainda está bem acima do normal, mas, obviamente, no primeiro momento, ele explodiu. E a gente teve que suprir essa demanda. e tudo que tem a ver com nutrição animal, nós somos um grande fornecedor da indústria de vitaminas para a produção de carne. Então, também aumentou bastante essa produção, até pela exportação, mas também o consumo interno. E a gente falou, puxa vida, quanto tempo vai demorar isso? O mercado automotivo parou. O mercado automotivo parou. A gente falou, puxa vida, será que o mercado automotivo vai recuperar mais lentamente que os outros? A indústria de colchões parou durante dois meses. E a gente estava naquele compasso de espera para saber como elas iam se comportar à medida que a crise ia se desenrolando. E hoje, o que a gente vê é que os mercados se recuperaram muito rápido, muito mais rápido do que a indústria. Não só a BASSO esperava a ponto de que a gente não tem matéria-prima, ninguém tem. Falta embalagem, falta produto. É comum você ir no supermercado hoje e não achar os produtos que você quer, seja pela falta do produto em si ou a falta de embalagens. Existe um gargalo logístico muito grande no país. Hoje, a gente tem uma fila no porto com produtos importados de mais de 20 dias para que eles sejam internalizados no Brasil. Isso tudo afeta. Afeta como a gente pode ter acesso a produtos e a gente pode atender a demanda nesse momento. Mas a recuperação dos mercados está sendo muito mais rápida do que nós esperávamos. Muito mais rápida. E, obviamente, nesse momento, o que existe é um colapso em algumas cadeias produtivas. O slogan do nosso programa, Lacerda, é o olhar do amanhã. E eu sei que você também, além de vice-presidente para a América do Sul da BASF, lidera o Comitê de Inovação da Câmara Brasil-Alemanha de Comércio. Então, eu queria que você compartilhasse conosco como está sendo visto o amanhã, o futuro, tanto enquanto BASF, como em relação ao comitê que está relacionado Brasil-Alemanha e toda a Europa. Eu, já há três anos, sou o líder do Comitê de Inovação da Câmara Brasil-Alemanha e eu aprendo muito nesse comitê. Aprendo demais. Porque é uma oportunidade de você ter acesso ao que há de mais moderno em termos de tecnologia, seja ela digital, de produtos, da Alemanha, de todo mundo, a bem da verdade, e trazer para o Brasil. Porque o principal objetivo desse comitê é fazer com que as empresas brasileiras e alemãs, elas aprendam umas com as outras e acelerem a introdução de tecnologia aqui no Brasil e, eventualmente, tecnologia brasileira que vai para a Alemanha. Então, esse é o meu esforço. É fazer com que as empresas brasileiras e alemãs, elas possam se conversar, na verdade, trocar ideias, trocar experiências, tecnologia, e que essa tecnologia chegue para nós, brasileiros. E eu luto muito por isso e o comitê também se esforça para que a gente tenha as tecnologias democratizadas dentro do Brasil, trazendo startups, empresas que estão começando, aproximando essas empresas junto a empresas brasileiras e alemãs. E é um trabalho muito bacana, várias outras empresas que participam nesse comitê, a Siemens, a Bosch, a Microsoft, dentre outras, dentre outras várias que nos ajudam a fazer com que essa proximidade entre Brasil e Alemanha de fato aconteça. E falar de futuro, hoje, hoje qualquer líder tem que ser muito adaptável, porque, aliás, qualquer pessoa, nem líder, qualquer pessoa hoje tem que ter um poder de adaptação muito grande. Eu acho que isso é uma das características mais importantes no dia de hoje, porque a única certeza que a gente tem é a incerteza. Essa é a única certeza que a gente tem. a gente tem que procurar trabalhar observando, conversando e traçando um caminho de como seria esse futuro. Mas a gente tem que ter a flexibilidade e a humildade de corrigir a rota, de corrigir o caminho, porque, por vezes, as coisas mudam, as circunstâncias mudam. Eu esperaria que, depois dessa crise, o mundo fosse mais inclusivo, que a gente tivesse um olhar para o social de uma forma diferente. Talvez eu esteja enganado, é uma pena. É uma pena, realmente. Mas estou fazendo a minha parte e a empresa que eu trabalho também está fazendo a sua parte. E acho que cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Eu sempre falo que eu também sou o líder do grupo de afinidade das mulheres dentro da BASF, um homem liderando o grupo que atua junto à igualdade de direitos das mulheres, à equidade, nós dizemos, das mulheres dentro das empresas. Mas a tarefa nossa vai muito mais longe. Vai muito mais longe. Porque nós não podemos ser o espelho da sociedade. O espelho da sociedade é cruel. O espelho da sociedade em relação às mulheres, em relação aos gays, lésbicas, negros, por vezes, é cruel. E a gente não pode aceitar isso. Nós não podemos ser o espelho da sociedade como empresa. No nosso círculo de amigos, a gente tem que fazer a diferença. Nós somos agentes de mudança. Então, dentro da nossa empresa, a tolerância é zero. É zero. É zero porque tem que ser assim. E as pessoas têm que se comportar dessa forma. É uma das poucas coisas que a gente tem, olha, não tem espaço em negociação. Porque assim a gente muda a sociedade. Assim a gente constrói o futuro que tem a ver, muito a ver com a pergunta que você fez. A gente tem que construir um futuro melhor, mas a gente não pode esperar que esse futuro caia do céu. Nós temos que construir, nós somos agentes de mudança e a gente tem que fazer uma mudança muito grande na sociedade. através de educação, de inclusão. Nossa, tem muito caminho pela frente, Ricardo, mas eu fico triste por um lado, mas fico, sabe, não só eu, a empresa que eu trabalho, as pessoas à minha volta, elas estão fazendo a parte delas. e eu vou procurar fazer com que mais e mais pessoas também façam a sua parte para que a gente construa uma sociedade mais justa, com menos diferenças. E essas diferenças sociais, meu Deus, é muito triste. Só que a gente tem que fazer alguma coisa, não adianta falar. Perfeito, perfeito. É importante essas colocações de uma grande liderança como você e saber que uma companhia como a Basf está preocupada com essa agenda. Lacerda, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço aos meus convidados, que é qual o Brasil que dá certo. Como você é um líder que está presente na América do Sul, para Antônio Lacerda, qual é a América do Sul que dá certo? A América do Sul que dá certo, o Brasil que dá certo, é um país que as pessoas têm um acesso à educação de qualidade, porque a educação é chave, é um fator chave de mudança. A América do Sul que dá certo, o Brasil que dá certo, é onde as pessoas pensam mais na coletividade, são menos individualistas. E olha, eu já morei em outros países, tem outros países onde as pessoas são individualistas, mas elas pensam na coletividade, elas não deixam o ônibus sujo, o trem sujo, elas não jogam lixo no chão, não jogam lixo no riacho, porque, apesar de serem muito individualistas, elas pensam na coletividade. Como vocês podem ver, é home office, então eu estou aqui em cachorros latindo e tudo mais, faz parte do novo normal. E essa é a hora dos cachorros passearem aqui na rua. Mas, de qualquer forma, o Brasil do futuro, a América do Sul do futuro é aquela onde a gente tenha menos diferenças sociais. Mas, para isso acontecer, eu repito, a gente tem que agir, a gente tem que trabalhar para que isso aconteça, isso não vai cair do céu. E, quanto mais pessoas estiverem engajadas com isso, mais rápido a gente vai conseguir essa mudança. Antônio Lacerda, foi uma alegria ter você aqui conosco, ter a BASF representada por você, essa empresa que é um gigante mundial, e saber um pouco mais, qual é a visão de uma liderança que está com o seu guarda-chuva em toda a América do Sul. Muito obrigado, em nome do SBT e em nome do Líder SA. Ricardo, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que mais pessoas sejam também agentes de mudança, para a gente fazer com que esse mundo seja um mundo melhor. Perfeito. Obrigado. Líder SA, o olhar do amanhã. Oferecimento, recrutamento mais humano e inteligente. Acesse niara.online e saiba mais.